O Rosão Zé de Freitas O Rosão Zé de Freitas O Raqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta Eu quero ver quem tá em mim O Raqueiro apaixonado Só corre pensando nela Ele toma água ardente E dá um pouco pra ela E dá um beijo na boca E depois faz amor com ela Se for pra beber nós bebe Pra amar a gente ama O boi derrubou na faixa Mulher derrubou na cama Passa a semana Zoando, amando e tomando cana Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Amar e beijar na boca O Raqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta Eu quero ver quem tá em mim Saí de casa pro barro Depois fui pra vaqueirada Só enchendo e nós secando Junto com a mulherada E um cavalo bom de gado Pra nós correr vaqueirada Desliguei meu celular Meu WhatsApp também Pra não dar notícia minha E nem saber dar de ninguém Se eu não volto Se eu não volto Nos três dias Eu volto a semana que vem Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Amar e beijar na boca O Raqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta Eu quero ver quem tá em mim O Raqueiro apaixonado Só corre pensando nela Ele toma água ardente E dá um pouco pra ela E dá um beijo na boca E depois faz amor com ela Se for pra beber Nós bebe pra amar A gente ama O boi derrubou na faixa Mulher derrubou na cama Passa a semana Zoando, amando e tomando cana Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Amar e beijar na boca O Raqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim Vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta Eu quero ver quem tá em mim Eu quero ver quem tá em mim Foi você que me fez ser o outro sem mudar de nome Com manjar de beijos matou minha fome Com lençol de abraços me aqueceu no frio É você que no desespero me devolve a calma Que brinca de anjo pra salvar minha alma Pra encher de amor meu coração vazio Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha ris Eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e bem Deus caprichou tanto quando fez a gente E faz falta aos outros o que sobra em nós Alô meus vaqueiros do Pernambuco, ajuda-se Sem você No meu próprio quarto me sinto perdido Fico me sentindo meio sem sentido Vontade eu não sinto e nem fico à vontade Com você Até o sal do nome da saudade é doce Um gramado de afeto é como se fosse Uma tonelada de felicidade Eu e você Somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha ris Eu converso e canto pela sua voz Eu e você Temos um só corpo, coração e bem Deus caprichou tanto quando fez a gente E faz falta aos outros o que sobra em nós E faz falta aos outros o que sobra em nós Afrentas, o vaqueiro do Pesadinha Alô Jô Peço Estudos, nosso amigo sou eu No arco-údo-se Vou convidar um amigo Para vir beber comigo Esquecer o castigo E alguém que me fez sofrer Talvez a gente bebendo Conversando ou se entendendo Tudo que eu estou sofrendo, possa desaparecer Falo pra o dono do bar, se a causa eu me embriagar Não vá se preocupar, quando isso acontecer A conta pode anotar, depois mande me avisar Que eu voltarei pra pagar, tudo quanto eu lhe dever Quem ama vive iludido, leva o tempo perdido Encarrega no sentido, tudo que pode ocorrer Mas quando a idade avança, vai morrendo a esperança Do amor fica a lembrança, pra nos fazer padecer Ofereço essa doada, a minha ex-namorada Que seguiu por outra estrada, não quis me compreender Desprezou o meu carinho, ou melhor do outro caminho Vão feliz que eu vou sozinho, assim podemos viver Assim vou levando a vida, com a minha alma sentida Se entregar minha bebida, não vá se comparecer Siga o destino seu, que eu vou seguir o meu Para mim você morreu, não quero mais nem saber Siga o destino seu, que eu vou seguindo o meu Para mim você morreu, não quero mais nem saber Siga o destino seu, que eu vou seguir Porrozão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha Alô minha vaquerama de taporanga, valo do piacó, ajuda Zé Amigo, estou vivendo no sufoco, já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amigo, vou abrir meu coração Quero a sua opinião, estou sofrendo por ela Amigo, eu também tô indo mal O que passará final, eu também estou passando Amigo, não adianta dar conselhos Se quando eu olho no espelho, meus olhos estão chorando Amigo, senta aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas ameniza o tênis que causou essa paixão No outro dia amanheço de ressaca Chuto o pão da barranca e não quero mais saber dela Amigo, você pode ter certeza É a última cerveja que eu vivo por causa dela Amigo, estou vivendo no sufoco, já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amigo, vou abrir meu coração Quero a sua opinião Estou sofrendo por ela Amigo, eu também tô indo mal O que passará final, eu também estou passando Amigo, não adianta dar conselhos Se quando eu olho no espelho, meus olhos estão chorando Amigo, senta aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas ameniza o tênis que causou essa paixão No outro dia amanheço de ressaca Chuto o pão da barranca e não quero mais saber dela Amigo, você pode ter certeza É a última cerveja que eu vivo por causa dela Alô, meu bem, seu raquelo cheio Tô com saudade, morrendo de amor Deixa a porta aberta Prepare o jantar A luz de velas pra gente se amar Forrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Quatro da manhã Coração tá mil Cortando as estradas Desse meu Brasil Pensamento nela Não dá pra esquecer Seus beijinhos, sem cheiro É quem me dá pra ver Quatro da manhã Coração tá mil Cortando as estradas Desse meu Brasil Pensamento nela Não dá pra esquecer Seus beijinhos, sem cheiro É quem me dá pra ver Alô, meu bem, seu raquelo chegou Tô com saudade, morrendo de amor Deixa a porta aberta Prepara o jantar A luz de velas pra gente se amar Alô, meu bem, seu raquelo chegou Tô com saudade, morrendo de amor Deixa a porta aberta Prepara o jantar A luz de velas pra gente se amar Alô, meu Brasil Seu raquelo chegou Ajuda, Zé Quatro da manhã Coração tá mil Cortando as estradas Desse meu Brasil Pensamento nela Não dá pra esquecer Seus beijinhos, sem cheiro É quem me dá pra ver Quatro da manhã Coração tá mil Cortando as estradas Desse meu Brasil Pensamento nela Não dá pra esquecer Seus beijinhos, sem cheiro É quem me dá pra ver Alô, meu bem, seu raquelo chegou Tô com saudade, morrendo de amor Deixa a porta aberta Prepara o jantar A luz de velas pra gente se amar Alô, meu bem, seu raquelo chegou Tô com saudade, morrendo de amor Deixa a porta aberta Prepara o jantar A luz de velas pra gente se amar Luz de velas pra gente se amar O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E aí? Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Chegando em casa Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me agarrar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Chegando em casa Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me agarrar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E aí? Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela O Rosão Zé de Frentas O vaqueio da pisadinha Alô Filipe Cendês O veio da cabeça branca De Pau do Cé Ajuda Zé Vai dar B.O Vai dar B.O Ela me chama Provoca mostrando tudo Agora te pegue Ó, ó, ó Vai dar B.O Vai dar B.O Ela me chama Provoca mostrando tudo Agora eu te pegue Ó, ó, ó Ela me chama Dizendo que tá querendo E eu faço que não tô vendo Não quero me complicar Você é linda É tudo que eu mais quero Mas com esse Lero Lero Eu já sei no que vai dar Você rebola Com o dedinho na boca É gostosa É coisa louca É chato e chilindró Eu tenho medo Que um dia aconteça Eu posso perder a cabeça E pegar você E ó, ó, ó Vai dar B.O Vai dar B.O Ela me chama Provoca mostrando tudo Agora eu te pegue Ó, ó, ó Vai dar B.O Vai dar B.O Ela me chama Provoca mostrando tudo Agora eu te pegue Ó, ó, ó Vai dar B.O Vai dar B.O Vai dar B.O Ela me chama Provoca mostrando tudo Agora eu te pegue Ó, ó, ó Vai dar B.O Vai dar B.O Ela me chama Provoca mostrando tudo Agora eu te pegue Ó, ó, ó Ela me chama Dizendo que tá querendo E eu faço Que não tô vendo Não quero me complicar Você é linda É tudo que eu mais quero Mas com esse Lero Lero Eu já sei no que vai dar Você rebola Com o dedinho na boca É gostosa É coisa louca É chato e chilindró Eu tenho medo Que um dia aconteça Posso perder a cabeça E pegar você Ó, ó, ó Vai dar B.O Vai dar B.O Ela me chama Provoca mostrando tudo Agora eu te pegue Ó, ó, ó Vai dar B.O Vai dar B.O Vai dar B.O Ela me chama Provoca mostrando tudo Agora eu te pegue Ó, ó, ó O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha É essa toca no paredão do mamu A poeira sobe quando derrobo o boi E a poeira sobe quando chega no forró Quem não gosta de vaquejada Porque nunca foi Eu juro pra você que eu nunca vi coisa melhor Eu sou vaqueiro Sou do Nordeste Sou brasileiro Sou cabra da peste Gosto de cachaça E pega a mulherada Quer ver o caba doido Me leva pra vaquejada Eu sou vaqueiro Sou do Nordeste Sou brasileiro Sou cabra da peste Gosto de cachaça E pega a mulherada Quer ver o caba doido Me leva pra vaquejada Meu amigo José Madiaquim Alô, Silvestre, cerveja e cajazeiras Ajuda-se A poeira sobe quando derrobo o boi E a poeira sobe quando chega no forró Quem não gosta de vaquejada É porque nunca foi Eu juro pra você que eu nunca vi coisa melhor Eu sou vaqueiro Sou do Nordeste Sou brasileiro Sou cabra da peste Gosto de cachaça E pega a mulherada Quer ver o caba doido Me leva pra vaquejada Eu sou vaqueiro Sou do Nordeste Sou brasileiro Sou cabra da peste Gosto de cachaça E pega a mulherada Quer ver o caba doido Me leva pra vaquejada E essa vai pra vaquejada E essa vai pros vaqueiro Eu sou vaqueiro Sou do Nordeste Sou brasileiro Sou cabra da peste Gosto de cachaça E pega a mulherada Quer ver o caba doido Me leva pra vaquejada Eu sou vaqueiro Sou do Nordeste Sou brasileiro Sou cabra da peste Gosto de cachaça E pega a mulherada Quer ver o caba doido Me leva pra vaquejada O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Alô, Mazzaroff O meu cotô do sertão Ajuda-se Vaqueiros, vaqueiros Prepara a tropa Pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tô partindo Pra mais uma cavalgada Melhor de ser doutor É ser vaqueiro Andar com seu carro rolo Na invernada Domando burro bravo Em capoeira Comendo rapadura Com coalhada Ouvindo cantar Os passarinhos A caminho De mais uma cavalgada Ouvindo cantar Os passarinhos A caminho De mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tô partindo Pra mais uma cavalgada Vem cavalo Vem cavalo Bom de trato Bom de cela Vem aquela que foi minha namorada Se existir mais que eu É um no mundo Mais amante De festa De cavalgada Se existir mais que eu É um no mundo Mais amante De festa De cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tô partindo Pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Vaqueiros, vaqueiros Essa vaqueira Não abandonou por nada Quem gostar Como eu De ser vaqueiro Deixa tudo Por festa De cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Prepara a tropa Pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tô partindo Pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Eu tô partindo Pra mais uma cavalgada Pra mais uma cavalgada Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa É tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Essa não tem meu bem A gente não tem nada a ver Mas não você é princesa É tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato Venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Me tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Divocado e engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Eu quero é você Eu só quero você Ela me disse roqueiro Eu quero é você Eu quero é você Eu só quero você Valeu meu parceiro Léo Sábio Tamo junto e misturado Moral Joga pra cima que é sucesso Obrigado Vai que andar pisadinha Sete freitas Tamo junto Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Mas eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Eu quero é você Eu só quero você Ela me disse vaqueiro Eu quero é você Eu quero é você Eu só quero você Alô meu parceiro Aceita o paredão Ajuda Zé O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Alô meu parceiro Daniel O da Elia Modas Ajuda Zé Levanta a mão aí Só as solteiras e plantão Não tem mulher nesse mundo Que dorme meu coração Ainda não nasceu Mulher pra me provar E esse tal de amor É melhor que farrear Tô sempre por aí Eu vivo é na farra De dia ou de noite Só cheio De madrugada Tenho fama nessa vida De ser vaqueiro doidão Ser grosso e enjoado Fala um pouco Sondurão Vaquejado Vaquejado é meu esporte Pra botar o pão no chão Carruvada foi todas E já virou foi tradição Pra as vaqueirinhas de plantão Hoje ninguém me segura Eu sou vaqueiro desta Tô no meio da mulherada Pois eu sou parada dura Levanta a mão aí Sai seu pelo de plantão Não tem mulher nesse mundo Que dorme meu coração Ainda não nasceu Mulher pra me provar E esse tal de amor É melhor que farrear Tô sempre por aí Eu vivo é na farra De dia ou de noite Só cheio De madrugada Tenho fama nessa vida De ser vaqueiro doidão Ser grosso e enjoado Fala um pouco Sondurão Alô minha galava de São Miguel Rio Grande do Norte Ajuda-se Uhul Tô sempre por aí Eu vivo é na farra De dia ou de noite Só cheio De madrugada Tenho fama nessa vida De ser vaqueiro doidão Ser grosso e enjoado Fala um pouco Sondurão Vaquejado é meu esporte Pra botar o mar no chão Carrobaram bem todas E já virou foi tradição Pra as vaqueirinhas de plantão Hoje ninguém me segura Eu sou vaqueiro testado Tô no meio da mulherada Pois eu sou parada dura Levanta a mão e sai do seu peiro de plantão Não tem mulher nesse mundo Que dorme meu coração Ainda não nasceu mulher Pra me provar Que esse tal de amor É melhor que paia Tô sempre por aí Eu vivo é na farra De dia ou de noite Só cheio De madrugada Tenho fama nessa vida De ser vaqueiro doidão Ser grosso e enjoado Fala um pouco Sondurão O Rosão Zé de Freitas O Rosão Zé de Freitas Alô Círio meu filho Vaquejada Music Alô meus amigos Evandro, Paulinho, Pop e Dodô Ajuda Zé Quando tá na fazenda Ela tá alisando o garo Tá na balada Ela tá alisando o boi Quando tá na fazenda Ela tá alisando o garo Tá na balada Ela tá alisando o boi Pode ser no meio da rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Ou em qualquer lugar Pode ser no meio da rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Ou em qualquer lugar Onde tem rodada de amigo Tá rolando o papo Tá rolando resenha Tá rolando sacanagem Onde tem rodada de amigo Tá rolando o papo Tá rolando resenha Tá rolando sacanagem Baldinho tá no chão Onde o papo Tá na mesa Mamãe tá me ligando Tô no meio da safadeza Baldinho tá no chão Onde o papo Tá na mesa Mamãe tá me ligando Tô no meio da safadeza A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda Dando comida o gado A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda Dando comida o gado É gado É boi É boi É gado É gado É boi É boi É gado É gado É boi É boi Passa a mão no boi Passa a mão no boi Passa a mão no boi É na balada Que ela passa a mão no boi Alô, Jardim, São MP3 Rio Marizal, Rio Grande do Norte Alô, Cleit, São C3 Ajuda, Zé Quando tá na fazenda Ela tá alisando o gado Tá na balada Ela tá alisando o boi Quando tá na fazenda Ela tá alisando o gado Tá na balada Ela tá alisando o boi Pode ser no meio da rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Oi, qualquer lugar Pode ser no meio da rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Oi, qualquer lugar Onde tem rodada de amigo Tá rolando o papo Tá rolando resenha Tá rolando sacanagem Onde tem rodada de amigo Tá rolando o papo Tá rolando resenha, tá rolando sacanagem Baldinho tá no chão, ouve o par, tá na mesa Mamãe tá me ligando, tô no meio da safadeza Baldinho tá no chão, ouve o par, tá na mesa Mamãe tá me ligando, tô no meio da safadeza A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda, dando comida do gado A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda, dando comida do gado É gado, é boi, é boi, é gado É gado, é boi, é boi, é gado Passa a mão no boi Passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi Passa a mão no boi Passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi Mozão Zé de Freitas, o faqueiro da pisadinha Ajuda Zé! Vem com o Zé de Freitas, vem gatinha que é da hora Vem dançar comigo a pisadinha é show de bola Vem com o Zé de Freitas, vem gatinha que é da hora Vem dançar comigo a pisadinha é show de bola Pisadinha é show de bola, pisadinha é show de bola A onda agora é o raqueiro da pisadinha Pisadinha é show de bola, é show de bola A onda agora é pegar as vaqueirinhas Pega na cintura, segura a cintura dela Não deixa ela fugir porque eu já tô de olho nela Pega na cintura, segura a cintura dela Não deixa ela fugir porque eu já tô de olho nela É pisadinha, é show de bola, é pisadinha, é show de bola A onda agora é o raqueiro da pisadinha Pisadinha, é show de bola, é show de bola A onda agora é o raqueiro da pisadinha Tá rolando whisky no meio da mulherada Eu quero ver essa galera chapada Tá rolando uísque no meio da mulherada Eu quero ver essa galera chapada Pisadinha é show de bola, pisadinha é show de bola A onda agora o rocker não deu pisadinha Pisadinha é show de bola, pisadinha é show de bola A onda agora é pegar as vaqueirinhas Alô, que a vaqueirão é de Tendente Ana Dias Alô, Costa, tamo junto Vem com Zé de Freitas, vem gatinha que é daora Vem dançar comigo a pisadinha é show de bola Vem com Zé de Freitas, vem gatinha que é daora Vem dançar comigo a pisadinha é show de bola Pisadinha é show de bola, pisadinha é show de bola A onda agora o rocker não deu pisadinha Pisadinha é show de bola, é show de bola A onda agora é pegar as vaqueirinhas Pega na cintura, segura a cintura dela Não deixa ela fugir porque eu já tô de olho nela Pega na cintura, segura a cintura dela Não deixa ela fugir porque eu já tô de olho nela É pisadinha, é show de bola, é pisadinha, é show de bola A Onda Nó é o rapero da pisadinha Pisadinha é show de bola, é show de bola A Onda Nó é o rapero da pisadinha Tá rolando uísque no meio da mulherada Eu quero ver essa galera chapada Tá rolando uísque no meio da mulherada Eu quero ver essa galera chapada Pisadinha é show de bola, é show de bola A Onda Nó é o rapero da pisadinha Pisadinha é show de bola, é show de bola A Onda Nó é pegar as vaquerinhas O Rosão Zé de Frentes O vaqueiro da pisadinha O milagre aconteceu, o testemunho está aqui No Rio Grande do Norte, município de Apodi Pra ter neném uma senhora, muitos dias ela vinha sofrer A ciência de nada dizia, nada mais se pode fazer E ela naquela agonia, suplicou com muita fé Valência de São Francisco, lá da matriz de Canindé Meu santo senhor me ajuda, faça meu filho nascer Naquela hora em diante, acabou todo o seu sofrer A criancinha nascendo, todos felizes a rezar Dizendo meu Deus é milagre, todos podem acreditar Pra pagar sua promessa, muito ela teve de andar a pé Do Rio Grande do Norte Até chegar no Canindé E na igreja matriz, batizou seu filhinho Com o nome de Francisco, o santo foi seu papinho São Francisco é milagros, é milagros nosso santinho São Francisco é milagros, é milagros nosso santinho Porrosão Zé de Freitas, o faquinho da pisadinha Alô, mano velho, mano novo, ajuda Zé Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de forró, quem gosta de curtir Quem gosta de dançar, e de se divertir Levanta a mão aí, quem vai beber até cair Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de forró, quem gosta de curtir Quem gosta de dançar, e de se divertir Levanta a mão aí, quem vai beber até cair Hoje eu tô largado, eu tô solteiro Tomando todas, rasgando dinheiro Ela me deixou e eu não vou chorar Vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, 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 bebo Bebo sem parar, bebo pra me divertir e bebo pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo sem parar, bebo pra me divertir e bebo pra comemorar Levanta a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de farró Quem gosta de curtir, quem gosta de dançar, quem de se divertir Levanta a mão aí, quem vai beber até cair Levanta a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de farró Quem gosta de curtir, quem gosta de dançar, quem de se divertir Levanta a mão aí, quem vai beber até cair Hoje eu tô largado, eu tô solteiro Comando touras, rasgando o dinheiro Ela me deixou, e eu não vou chorar Vou me divertir, beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Bebo sem parar, bebo pra me divertir Bebo pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo Eu bebo sem parar, bebo pra me divertir, bebo pra comemorar O Rosão Zé de Frentes, o vaqueito da pesadinha Alô, Vista Produções de Aguiar Paraíba, roga pra cima que é sucesso Pra o rio, você vai sair com quem? Pra o rio, você vai sair com quem? Ela disse, sai pra lá, pé de cana, só sai de mil cem Ela disse, sai pra lá, pé de cana, só sai de mil cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse, eu só sai de camara amarelo Mas ela me disse, eu só sai de camara amarelo Novinha, eu tenho fita e vermelho, fama de pegador Novinha, você te pega, eu te dou, meu amor Novinha, você te pega, eu te dou, meu amor Novinha, não tem um nome de Rovei, nem dois de rão Novinha, não tem um nome de Rovei, nem dois de rão Novinha, não tem um nome de Rovei, 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 não Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela disse, sai pra lá pé de cana, só sai de mil cem Ela disse, sai pra lá pé de cana, só sai de mil cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse, eu só sai de camara amarelo Mas ela me disse, eu só sai de camara amarelo Novinha, eu tenho frito e vermelho, fama de pegador Novinha, eu tenho frito e vermelho, fama de pegador Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rão Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rão Novinha, ai se eu te pego Novinha, não tenho lã de roubo e nem dó de rão Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego O Rosão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha Alô, minha roqueirama de São Domingos Derruba o boi, cigano e nau J.S. Estúdio, nosso amigo Suê Saudade de casa, da família Tô aqui em São Paulo, pra mudar de vida Tô no corte de cana, ai que vida Aqui não tenho valor, sou boia fria O trabalho é pesado, o sol queima O calor é imenso, é grande a sede Deixei minha linda cidade E buscar de um bom salário Aqui em São Paulo é pior Meu amor, eu te entendo Eu estou aqui tão sozinho É de fazer dó Saudades dói, 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 dói Mas tenho que trabalhar Para um dia voltar Para nossa casa Sofri demais A sua falta Mas pode esperar Morena que eu vou voltar Para nossa casa Deixei minha linda cidade E buscar de um bom salário E buscar de um bom salário Aqui em São Paulo é pior Meu amor Meu amor, eu te entendo Eu estou aqui Eu estou aqui tão sozinho Eu estou aqui tão sozinho É de fazer dó Saudades Saudades dói, 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 dói Mas tenho que trabalhar Para um dia voltar Para nossa casa Sofri demais Sofri demais A sua falta Mas pode esperar Morena que eu vou voltar Para nossa casa Eu estou aqui tão sozinho Eu estou aqui tão sozinho O Rosão Zé de Frentes O Vaqueiro da Pisadinha Eu amei uma mulher Eu amei uma mulher Que jurava me querer Eu não sei dizer as vezes Que eu via ela dizer Que não me abandonava Antes queria morrer Vem pra cá meu amigo Fernandes Do monte do Brasil Valeu meu vaqueiro Zé de Frentes Eu jurei amor eterno E ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou Quando eu menos esperava Ela me abandonou Me escreveu uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se não te amo Me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem Procure então quem te queira Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do rosto Enrolei num lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais a procurei Numa noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver E ficou lá te esperando Saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de um amigo Debruçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Eu respondi calmamente Te amei muito no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariado Fiz como você mandou Já tenho outra ao meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela E saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo num botequim Relendo as letras da carta E chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivemos bem Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivemos bem Valeu Fernandes! Que Deus lhe abençoe! Obrigado meu vaqueiro Zé de Freitas! Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pesadinha Roda pra cima que essa é sucesso, menino! Essa aqui vai tocar no paredão do bambu! Tamo junto! Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu carro alemão galanga Camionete é baixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo! Essa é a moda dos vaqueiros Que gostar de vaquejada Cala algada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado! Aqui nós é vaqueiro O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido É doente Ajuda, Zé! Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu carro alemão galanga Camionete é baixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo! Essa é a moda dos vaqueiros Que gostar de vaquejada Cala algada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado! Aqui nós é vaqueiro O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido É doente A mulher que não gosta É doente E o o a zeal É doente É doente Amém.